E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal das Aventuras Épicas dos Jogos de RPG, aqui quem fala é o Caneda e eu tô trazendo aqui pra vocês mais um gameplay de Final Fantasy XII. Eu vou continuar a campanha, vou lá pra Faros, né? Eu poderia ir atrás de alguns itens e magias que tá faltando, mas eu preciso terminar Faros pra liberar algumas magias importantes. Então, em vez de eu parar agora, pegar, por exemplo, a Telecinese e depois de Faros ir atrás de outras magias, eu faço tudo de uma vez depois de Faros, né? Então vamos teleportar lá pra Faros, porque eu estava aqui por conta das últimas hunts que eu fiz, né? Então a gente vai continuar a campanha e depois a gente parte pra buscar os últimos itens e tudo mais, né? Bom, aqui em Faros, deixa eu aproveitar, tem uma Gambit que eu deixei habilitada, que é esse de Spelga aqui. Isso aqui, lá na frente vai gastar muito MP. Vamos já teleportar pro próximo andar, né? Que a gente já tinha liberado. Assim, esse vídeo de hoje, eu acabei mudando a minha agenda, né? Porque eu tava pensando, em vez de eu começar outras séries, porque eu ia começar duas novas séries, né? Aí eu pensei, em vez de eu começar duas séries, é melhor eu já terminar as que estão em curso, né? Então, deixa eu já finalizar de uma vez o Final Fantasy XII, e aí já abre espaço pra uma nova série. Eu vou preferir focar um pouquinho mais na... Onde é que eu tô? Caramba! É... Preferi focar logo em... Em terminar pelo menos essa. Tá, então. Aqui, o que a gente tem que fazer? Nós temos que ir avançando, né? Pelo... Por esse mapa, a gente tem que subir todo esse andar. E o interessante é que esse... Esse... Mapa aqui, Ele... Vão ter monstros que vão... É... Completar o caminho, né? Que é o chão ali. Eu vou mostrar lá na frente, né? Também tem alguns locais aqui que são... É... Que são paredes falsas, ó. Aqui, ó. Por exemplo. E aí abre pra ter algum tesouro aqui. Eu peguei um Hypotion. Aí já tinha pego um Elixir aqui, já. Ó. Então não aparece nem no mapa, né? Então vamos lá. Já vamos avançando. A gente já vai subir... Todo esse andar aqui pra gente dar continuidade. Eu espero fazer esse vídeo bem longo, né? Eu... Pretendo... Aqui, ó. Tem que matar esses caras de verde, ó. Que a chama do fogo deles são verdes, né? Que aí... A cada monstro desse morto, ó. Vai completar o chão ali, né? Por que que eu falei da chama verde? Porque tem a... A chama vermelha... Que vai cancelar uma... Uma... Um pedaço do chão, né? Então você só pode matar os monstros com... A chama verde mesmo. Vou aproveitar aqui pra evoluir um pouquinho os personagens. Matar esses monstros bobinhos aqui, né? Beleza. Vamos partir pra cima já. Tá. Tá tudo certo. Eu só mudei o... O esquema do Baltier atacar... Quem o líder tá atacando. Então esse andar, ele é bem longo, né? Ele é bem... É... O caminho é bem... Extenso, né? Então a gente vai... Vai passar... Vai andar muito pra chegar lá em cima. Mas tudo bem. Como eu tava falando, eu pretendo fazer duas... É... Fazer um vídeo bem longo desse andar aqui pra poder... É... Avançar o máximo possível, né? Vamos ver a duração, né? Vamos ver quanto... Enquanto tempo eu consigo chegar lá. Lá em cima. Olha lá. Tem um barulho, né? De algo batendo, né? É... Simbolizando que a gente matou... O monstro e liberou um pouco o caminho aqui. Então eu tô indo direto já. Olha lá. Tem mais um aqui. Olha lá. Bom, me perguntaram nos comentários se eu pretendo matar o Yazamati. Sim, pretendo. Eu... O que acontece? Eu vou terminar a campanha, né? Terminando a campanha, eu vou... Eu vou tentar correr atrás dos materiais das armas únicas, mas... Sinceramente, eu desanimei porque eu fiquei... Mas eu já comentei isso antes. Eu fiquei umas duas horas tentando coletar os materiais pra... Pra Tornissol e... Puta que pariu. Me... Me irritou um pouco. Então o que eu vou fazer? Eu vou terminar a campanha só pra ter a série completa no canal. Depois com calma eu vou atrás dos materiais. Vou fazendo as hunts, né? Que faltam. E aí a gente completa quase 100% o jogo. Porque tem uma questão que eu não tô afim de fazer que é a pesca, né? Porque tem uma side quest que é de pesca pra você conseguir uma badge, né? Que é um medalhão aí. E essa badge você usa pra criar um item único. Então assim, eu não vou passar por vários processos de pesca só pra conseguir uma arma. Sendo que essa arma eu não vou usar porque já tá no final do jogo, entende? Então é... Eu... Eu vou mostrar quase tudo, né? Então eu vou fazer com que a série fique divertida de assistir, né? Então essa é a minha preocupação, na verdade, né? Olha lá, tô matando. Uma outra coisa que eu posso já adiantar pra vocês é... Eu pretendo sim trazer outra série do Final Fantasy, né? Terminando Final Fantasy XII, eu já vou partir pra um próximo jogo aí da série, né? O... Da franquia, na verdade. O... Eu tinha feito uma enquete um tempinho atrás no Twitter e aí ganhou o Final Fantasy X, né? Então eu vou trazer o Final Fantasy X depois do... Desse aqui do Final Fantasy XII, tá? Então era... Era essa a... A... O vídeo que eu ia fazer dessa... Dessa vez, né? Não ia gravar Final Fantasy XII hoje, né? Eu ia publicar o X, né? O início do X. Só que aí eu pensei... Putz, eu vou começar uma série nova, sendo que o XII ainda tem bastante coisa pra fazer, então... Eu vou esticar muito o XII e é melhor já terminar de uma vez, né? Então aqui a gente não tem complicação por enquanto, porque só tem monstro com a chama verde, então a gente pode matar bem tranquilo, né? Não precisa se preocupar. Aqui tem uma parede falsa, ó. Aí a gente vai subir aqui, eu não sei se tem um item aqui, pelo jeito não. Deixa eu dar uma magia de Thunder nele. Eita, câmera, ajuda aí, pô. Beleza. Olha, tá quase completando o chão aqui, só falta matar esse cara aqui. A Zodiac Spear, ela é bem forte, né? Ela tá dando... É... 2.500 de dano. Tá muito bom. 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 Já vou dar uma volta aqui do lado Porque vai ter uns caras aqui pra pegar Ah não Achei que tinha Deixa eu dar uma olhada Todo mundo nos 56 Vamos avançar pro 57 com eles Bom, ali provavelmente tem uma parede falsa Mas não vai ter nada ali de tesouro Então nem precisa se preocupar Ali ó, você tá vendo que já tem um cara com a chama vermelha Esse cara a gente não pode atacar Porque senão um desses chãos aqui vai ser cancelado Então a gente tem que matar esse cara aqui do... Da chama verde Olha lá, completou Ué, falta um Falta um ainda E não é esse cara Então a gente tem que dar uma volta pra ver se dá respawn E algum outro cara Cadê? Olha lá, tem uma parede aqui Tem uma porta aqui A gente vai acionar Porque vai ter um cara escondido Olha lá, bem de frente Agora sim, já completou o caminho lá em cima A gente pode voltar lá Eu tô toda hora apertando o R2 aqui Pra eles ficarem escapando E não ficar toda hora parando pra dar haste, bubble, né? Então é pra agilizar o caminho aqui, né? Uma outra coisa que eu fiz é desabilitar o bubble também Agora contra esses minions aqui Não precisa Do bubble toda hora ativo, né? A chama verde Então a gente ataca Esse Final Fantasy XII Ele dá um misto de ação com estratégia muito bom, cara É um jogo que eu gosto muito, cara Toda hora que eu jogo ele Eu lembro do quão divertido é, né? O controle dele, né? Eu acho muito É muito Prazeroso Você poder configurar os personagens E deixar eles agirem Sozinhos, né? Lógico, você pode interromper A ação toda hora Mas A A agilidade A dinâmica das lutas É muito legal, né? Lógico Eu adoro jogo de De estratégia Por turnos Padrão Aquele padrão japonês De Você para Escolhe o ataque Que são os Final Fantasy antigos, né? Mas esse aqui Colocou uma ação Melhor equilibrada Do que o O 13 tentou O 13 tentou ser frenético Demais, né? E acabou ficando É... Você fica com pouca ação Nas mãos, né? Eu não vi o 13-2 e o 13-3 Eu acabei não jogando Eles porque o 13 O primeiro 13 já Foi ruim o suficiente Para eu desistir de jogá-lo, né? De querer jogar Ô, vento Você vai ficar andando Para lá e para cá Mata um de uma vez, mano Beleza Ó, ali não completou E acabou os monstros Então eu vou Vou dar a volta aqui Porque vai começar A dar respawn aqui Eita Magia de gelo aqui Perseguindo a gente Ó, aqui vai dar respawn Ó, cadê? Eita Deu uma travadinha aqui Sem querer, ó Ainda falta caminho Para liberar ainda Será que já liberou Ou falta um ainda? Falta um Puta, Petrify O cara também é foda, né? Ah lá, já liberou Esses dois aqui Já deu respawn Oh, não Tá bom Acho que agora já era Já liberou a passagem aqui É isso aí Então a gente já está chegando No final desse Desse andar aqui, logo logo libera Esse elevador aqui, vai ter um elevador aqui No meio, pra gente poder navegar Entre os andares com mais facilidade Mas isso é depois que a gente completar O dungeon Bom, estamos no 36º andar Então vamos embora, vamos subir Mais ainda E ainda tem um ainda Caramba Esse aqui é o da chama verde É ele que a gente vai atacar E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Ah não, não tem boss aqui não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. o monstro e aí você vai é será que consigo dar bobo no velhas consigo não não deu certo não e aí o velhas vai atacando lá e aí depois de um minuto e meio ele vai dar o golpe final dele olá aí agora sim ele dá o golpe final dele né essa ideia você manter o esper vivo durante o tempo máximo né e aí ele dá o golpe final e dá um dano é razoavelmente grande a questão é que nesse jogo eles eles é tiraram a ideia de que o esper é o grande golpe final né do jogo que nos outros final fantasies o esper ele vem da 9.999 de dano aqui não aqueles são relativamente mais fracos do que o seu time né então por isso que eu não gosto muito de usar eles porque você demora mais para matar o o o boss inimigos né olha lá tirou pouco dano sei que na porrada o tanto de dano que eu consigo tirar e lá na porrada é muito mais rápido e é se eles acabaram de ver isso a música de vitória é isso aí mais uma vitória vamos embora até que a gente avançou bastante em pouco tempo eu achei que ia demorar mais para chegar aqui então eu quero correr bastante com essa parte do jogo então beleza chegamos no final de desse andar aí a gente vai subir mais um andar agora é para o é é segunda ascensão se não me engano olha lá viu aqui é o seguinte aqui vão ter esses pilares né e eles dão algum alguma punição então tocando no altar ó ele vai ativar esse cristal que ele vai dar uma punição para o seu time a punição mais leve é essa que eu acabei de ativar que é bem no início aqui que ele proíbe o uso de itens né quer ver ó olha lá o cristal ficou ativo ele abriu uma porta aqui né e aí ele fala ó é você não pode usar mais itens tem uma punição em que você não pode usar magia né tem uma punição que você não pode usar magia tem outra que você não pode usar não pode atacar que você não pode usar técnica então assim eu prefiro deixar essa de item porque eu praticamente não uso item né então eu deixo essa ativada e cada pilar desse ele abre uma porta específica então eu ativei aquela do item tô procurando a porta que ele abre né que tá chegando aqui né deixa eu só recuperar HP MP tal né não precisa salvar vambora então a gente vai procurar lá essa porta que tá aberta né então Então agora nesse andar a gente tem que explorar esse andar e achar uma escada para a próxima parte Então aqui tem muito monstro forte, tem muito desses esqueletos Então eles são bem fortes e se você tiver a punição de não poder atacar ou não poder usar magia Vai dificultar mais, então a punição de não usar item facilita Então aqui a gente tem que explorar o local todo mesmo O bom é que aqui dá para evoluir bem os personagens Uma coisa Ah 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 Eu sei que a escada Para o próximo andar Ele fica bem na extremidade do mapa Seja na extremidade esquerda Aqui embaixo Ou ali em cima Na direita Como eu liberei tudo aqui Quer ver? Eu tenho que ir lá do outro lado Vamos ver se a gente chega lá Falei que eles eram fortes Acho que chegamos É nessa escada aqui que a gente tem que descer Posso só matar esses caras aqui perto? Então beleza Então A gente conseguiu atravessar o local Ah, já surgiu mais inimigo aqui Será que é aqui mesmo? Ou é do outro lado ali? Não Acho que não é aqui não Porque aqui está descendo Na verdade tem que subir Vou dar uma olhada lá do outro lado Onde tem essa curvinha É que não dá para ver Mas vamos lá Deixa eu ver se eu estou no caminho certo É isso aqui Eita Puta que dano É isso aqui Então, é aqui mesmo Então a ideia é vir nessa extremidade E lá em cima, onde eu não explorei Tem ali no canto direito Então é aqui que a gente tem que ir Eu não vou explorar tudo aqui Porque eu quero avançar logo direto Para a próxima etapa do mapa Para a gente não perder tempo Mas são os mesmos inimigos É a mesma disposição do mapa Não tem nenhum segredo Nem nada extra nessa parte Bom, a gente continua com a punição aqui em cima Então é, vamos Vamos continuar aqui Ver o que a gente encontra Já levou uma no rabo, olha lá Bom, todo o time no 57 Agora eu vou trocar o time Colocar o Bash e as meninas para lutar Para evoluir também Não, 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 não Não, não, não a nossa quase matou o cara deixa eu ver no mapa aqui onde é que eu tô indo é, tá, tamo indo bem pelo jeito eu caminho aqui mesmo aqui eu ia voltar por onde eu vim, então por aqui mesmo, tem que subir aqui acho que eu encontrei o caminho beleza, essa é a ideia, aí ficar nas extremidades onde tem escada pro próximo andar, é isso aí opa o que você acha? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já tem uns dois aqui, já vamos direto neles, ó. Já vou dar um... Umas magias com a Penelo pra acelerar a morte deles aí. Beleza. Umas magias com a Penelo. Bom, aqui pelo que eu tô vendo tem uma parede falsa, ó. Vamos ver o que tem aqui. É, não tem nada. Deixa eu ver o caminho. É, a gente andou tudo isso meio que à toa, né? Deixa eu juntar os três aqui, ó. Vai ficar mais fácil de lutar com eles juntos aqui. Ah, eles não estão se juntando? Ah, eles não estão se juntando. Isso aí, Penelo. Altas magias aí pra derrotar os caras, tá bem... Ela tá bem forte, né? Ela é a maga mais forte aqui do time, né? Cadê? Aqui não vai ter caminho. Eita, pô. Bom, aqui não dá pra abrir essa porta, então a gente vai ter que ir do outro lado mesmo, dar a volta. Então, vamos lá. Eita, pô. Ah, surgiu mais um ainda. Ah, surgiu mais um ainda. Então, vamos lá. Ah, surgiu mais um ainda. Ah. 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 É, tentar descobrir qual o caminho que a gente tem que fazer, vamos ver. A gente voltou pra onde, pra aquele lugar lá, ó. Ah, já achei. Então tem que, a gente tem que voltar, ó. A gente tem que ir ali por cima. Vamos juntar os três aqui, ó. Beleza. Danei pro cheiro, cara. Só usei a magia de Thunder com a Ashe e com a Penelo já deu dano em todo mundo, cara. Aqui é a mesma coisa, ó. Ó, já mata muito rápido, ó. Beleza. Beleza, tem mais dois caras aqui, ó. E aí E aí E aí E aí O que é isso? Bom, só para recuperar o nosso HP aqui Aproveitar para salvar também Porque a gente não sabe o que vai enfrentar lá na frente Tá, então eu acho que só tem que dar a volta aqui Eu achei que eu ia demorar mais nessa parte aqui Porque tem o próximo boss agora que é o Fenrir Ele é um cara que tem bastante dano físico, ele é bem resistente Então eu achei que ia demorar para chegar nele Mas eu acho que a gente já chegou, não sei não Eu não joguei essa parte antes de gravar Então eu não sei o quão longe está Então eu acho que a gente vai demorar, né? Beleza, acho que agora sim é o Fenrir, né? Vamos ver Nossa, foi rápido Eu vou fazer o seguinte Eu vou brincar um pouco Vamos ver Eu vou... Vou colocar para Ashe Um Esper aqui Deixa eu ver qual O Zalera Esse aqui é o Adamalash Qual que é esse? O Zeromos O Êxodos Eu vou colocar esse Êxodos aqui para ela E eu vou invocar agora Agora Beleza E aí vamos deixar ele atacando o Fenrir Porque esse Êxodo, se não me engano, ele também é bom para ataque físico, né? Ele é bem forte, né? Então a gente... Eu não lembro, mas eu acho que ele é bem forte fisicamente, então... Vai ser uma boa Não! Eu ia dar o Corage agora Que merda, cara Vamos tentar de novo Vou tentar de novo Vou colocar ele para lutar Olha lá Mas antes eu vou dar pausa aqui Só para poder colocar ela de volta Ah, eu estou sem MP? É isso? Caramba Caramba É, ele é bem forte Não dá para ficar brincando com ele não, hein? Eu vou usar o... É... É, eu vou usar o Siphon, né? Aqui, ó Com a... Com a Ashe O Siphon vai puxar o MP dele Olha lá É, não deu muito certo, né? É, não deu muito certo, né? Vou dar um Berserker no Redas Para ele ficar mais... Mais rápido aí Porque ele está dando muito hit Então vou deixar ele... Ele e a Ashe focada no ataque, então Então é isso Vou deixar os dois focados Olha lá E vai ter que ser o jeito Olha lá Nossa Seis hits a Ashe deu Caramba Nossa Acabou com o cara Já era Ninguém mandou você matar a Ashe, cara Eu queria brincar um pouco Você não deixou Agora já era, meu Caramba É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Então beleza, então a gente encerra o vídeo por aqui Eu achei que ia demorar mais para chegar aqui Mas até que deu um bom tempo Então no próximo vídeo a gente vai continuar a campanha aqui Explorando Faros, dando uma limpa aqui no mapa E aí a gente conseguindo terminar Essa parte libera mais magias e técnicas que a gente pode comprar nas outras cidades Se você gostou, dê like e compartilhe esse vídeo Acho que vai ajudar bastante o canal Aguardo os comentários, sugestões de vocês Eu agradeço muito o carinho E as dicas que vocês dão, seja nesse ou nos outros jogos Isso ajuda muito a eu crescer como jogador também E a gente trocar uma ideia em cima desses jogos Então eu aguardo os comentários de vocês A gente vai trocando uma ideia Grande abraço, fui, valeu!